De Maurício Dubocchi e Carlos Collor Com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ter mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois Tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Maravilhoso A violão só Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ter mais um na sua cama Por uma noite E ter a vida inteira Pra me arrepender Or, por uma noite Or, por um momento A violão só A violão só É a violão só A violão só E ter a vida inteira